Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Fiat Toro 2024 que experimenta uma redução de até 10 mil reais em seus preços aguardando a chegada do modelo Titano, conforme a tabela que a gente vai falar durante o vídeo. A diminuição já está em vigor e abrange as versões Entrance, Freedom, Volcano Especialmente aquelas equipadas com motor 1.3 turbo flex As variantes de topo com motorização turbo diesel permanecem com os mesmos valores Então se você pretendia comprar uma Toro topo de linha, infelizmente nada mudou Pelo menos por enquanto Mas enfim galera, antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal Realmente é muito importante que para a gente estamos crescendo cada dia mais e conto muito Com a ajuda de todos, então vamos embora! A versão de entrada, que é a Endurance, agora está precificada em 146.990 Reduzindo em 6 mil reais em relação ao preço anterior, que era de 152.990 A Freedom, que está logo acima, teve uma redução significativa de 10 mil reais Passando de 166.990 para 156.990 Finalizando a oferta das versões T270 Turbo Flex E tem aí a Vulcano, que teve também seu preço reduzido de 181.990 para 171.990 Também com desconto de 10 mil reais Não houve alterações mecânicas, tá? Manteve-se inalterado o motor 1.3 Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque Sempre associado a um câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira Embora a Fiat não tenha confirmado oficialmente A redução de preços sugere um reposicionamento da linha Toro Em preparação para a chegada da picape Titano A Titano de porte médio está programada para ser a linha de topo das caminhonetes da marca Prometendo preços competitivos em comparação com os modelos tradicionais Que a Hilux, S10 e a Ranger Para as versões diesel, que ainda não sofreram redução de preços Há indícios que também ocorrerá um reposicionamento Então se você quer comprar uma versão diesel Pode ser interessante você esperar Tenho certeza disso? Não, é tudo especulativo Então eu não estou recomendando nada para vocês Mas enfim, só para finalizar os preços A Endurance hoje está custando R$ 146.990 A Freedom está custando R$ 156.090 A Volcano custando R$ 171.990 A Volcano Turbo, né? Diesel Aí não teve alteração de valor Está custando R$ 195.990 A Rank está R$ 212.990 E a Ultra R$ 212.990 O mesmo preço, né? Enfim, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixem aquele like Se inscrevam no canal Valeu, falou e até Até mais